Louca pra dançar, louca pra mexer a raba Pusou na guia e com essa se alimentar Subiu o fogo, eu quero ver se tu aguenta Tô com a tua bola que já tá embrazada Louca pra dançar, louca pra mexer a raba Pusou na guia e com essa se alimentar Subiu o fogo, eu quero ver se tu aguenta Assim ó, assim ó, assim ó Vou te falar o jeito que você mexe Vai, vai Vou te falar o jeito que você mexe o mumu Vai, tuturumumum Meu disse, vai, vai Tuturumumum Meu disse, é tuturumumum Tuturumumum Vai, tuturumumum É tuturumumum Tuturum Carretinha fenomenal Vá, o sério do paridão, tamo junto Paridão de tsunami É sucesso nosso, rapaz Então meu cartão, a bola que já tá embrazada E louca pra dançar, louca pra mexer a raba Pusou na guia e com essa se alimentar Subiu o fogo, eu quero ver se tu aguenta Tô com a tua bola que já tá embrazada E louca pra dançar, louca pra mexer a raba Pusou na guia e com essa se alimentar Quer subir o fogo, eu quero ver se tu aguenta Vou te falar o jeito que você mexe o mumu Vai, tuturumumum Vou te falar o jeito que você mexe o mumu Vai, tuturumumum Eu disse, vai, vai, tuturumumum Meu disse, é tuturumumum É tuturumumum Vai, tuturumumum É tuturumum Tuturumumum Vai, tuturumumum Vai, eu disse, vai Vai, tuturumumumum Vai, tuturumumumum Vai, tuturumumumum Vem com o rei do puleiro, rapá Vai, tuturumumumum Legenda Adriana Zanotto